Bem-vindo ao Mansão das Poques! Antes de começar o vídeo, gente, deixa o likezão para a mãe. Curte, comenta. Se inscreve no canal. Segue a gente na nossa comunidade do Sparkle. A gente também... Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos com a Missão das Poques. No vídeo de hoje, a gente está num dia muito calmo, não é? A gente está num dia, assim, veraneiro. A gente está muito calma para essa Missão das Poques. Não está aparecendo aqui, gente. Então a gente resolveu fazer uma coisa assim. A gente vai irritar a pessoa que é mais calma dessa casa, porque é uma estrela muito calma, né? Ela é calma, gente. Ela tem aquele momento dela de tranquilidade, sabe? Um momento vibes, às vezes ela gosta de ficar sozinha, às vezes não. Então a gente falou que vai tirar ela do sério. Hoje a gente vai infernizar ela, vai babilonizar ela. A gente vai babilonizar ela, entendeu? E esse vídeo, a gente vai ficar o dia inteiro irritando ela, puxando o cabelo, jogando o ovo nela. 24 horas irritando a moça. Nossa, vai ser bapho. Hoje é sexta, amiga, e eu provavelmente soube bem. Quando ela ficar babilona, ela fica mais irritada ainda, que a gente irritando ela. Sim, a gente irrita ela. Não, vai ser bapho. Bapho ou não. Sabe o que a gente pode fazer também? Passar a maquininha no cabelo. A louca. Ó, gente, tô assim, comenta aqui quem é o próximo que vocês querem que a gente irrite. Não que seja eu, tá? Porque eu tô nervosa, eu bato. Nem eu. Pode ser uma das três aqui. Comentei muito. Quem tiver mais votos, a gente vai fazer. Eu não posso passar por nervoso. Por quê? Eu tô pré-operada. Problema seu, meu amor. Você tá pré-operada na boca, né? No corpo. Ela é pós, não? É, pós-operada. Nossa, pré-operada. Nossa, gente. A Bicel não sabe nada. Como você passou no terceiro colégio, amiga? Ela não passou. Gente, como é que passou no terceiro colégio? Né, desse jeito. Eu acho que eles só... Passaram ela, passaram por quê? Por dó. Não, porque não me aguentava, gente. É, insuportável. Ela era babadeira na escola. Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, a gente já tá fingindo estar gravando vlog normalmente, igual a gente grava. Oi, amiga. Oi, amiga, amiga, amiga. Eu tô fazendo carinho pro cabelo dela. Onde que ela tá? Eu tô fazendo bem carinho. Porque acho que ela não gosta de carinho. Ela não gosta de carinho. Ela só gosta quando o Márcio faz carinho nela. Moa! Onde você tá? Ei, ei, ei. Onde você tá? Onde você tá? No quarto. Ai. Vem aqui embaixo pra gente gravar. Não pode gravar seu quarto, porque você vai fazer reforma. É, menina. Isso aí mesmo. Vem cá, chefe. Quer contar um negócio no vídeo seu pra você. É bem legal. A gente começou o vlog. Vem dar oi dele. Vem dar oi no vlog. Vem dar oi agora. Vem logo, ó. Vem lá. Que? Ela tá aqui embaixo. Deixa eu sair embaixo. Ah, vocês estavam lá em cima, né? Tá lindo, tá aqui. Dá oi. Oi, gente. Tudo bem? Fala um pouco. Oi, gente. Hoje eu tô me sentindo assim. Uma pessoa renovada, restaurada, abençoada. Ai! E morreu. Que porra é essa? Tá louca. Olha que coisa mais linda do mundo. Senta um pouco, tá muito cansada. Fica aí. Fica aí. E aí, Nézica? Tá gravando? A gente tá gravando um vídeo e a gente acordou meio tranquilo hoje. Não, a gente acordou mais pra vontade mais de... Babilônia. É. Não, a gente só quer ficar tranquilo, né? É, demonstra o nosso amor, nossa fé, que a gente tem uma pelas outras. É assim. Ai! Porque, cala a boca. A gente tá... Cala a boca. Cala a boca. Ó, cala a boquinha. Cala a boquinha. A gente fala... É, ela precisa de uma massagem. A gente fala que ela não tem um pingo de carinha. Ai, meu amor, o tomador flex. Para... Meu f***, menina. Eu perdi muito fingido. Nossa, meu gênio. Você viu? Você viu que a gente ganha, a gente... É, faz carinho na desgraçada. Faz carinho nela. Faz carinho na desgraçada. Venha. Pô, gente. Ah! 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 Cara. Dá na cara dela, vai, Gleison. Nossa, vai meter um chifre aqui. A tonta. Amiga, a gente tá querendo deixar você feliz. Faz carinho na minha cara. A televisão, ó. A televisão. Caralho. É amor, a gente te ama, né, tá? É, pô. Você é tudo na sua vida. É, não é tudo? É, é tudo. Gente, você é nosso tudo. Você é nosso everything for you. Gente, agora... Onde ela vai acabar e a boi vai atrás. Gente, a gente vai... Ih, tá mais ela. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Água. Gente, água é muito pesado. É pesaduxo. Joga na piscina. Na piscina. Então eu gravo, vocês jogam, vai. Gente, eu não vou ficar... Tá rolando, amiga. Hoje é 24 horas, hein? Tá na moa, senhor. Nossa. Hoje ela vai sofrer, gente. Ih, mano. Não, amiga. Vamos brincar lá embaixo, velho. Não, 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 não. Não, eu vou cair no mato. Para. Vamos. Vai, você vai sim. Para. Gente, o Enzo, ele tá impossível. Eu tenho que guardar ele. Para, não. Não, não, não. Não, não. 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 Para, não, não. Para, é sério. Eu vou quebrar aqui. Para. Para, gente. Para. Não, não. Pega pelo pé. Pega pelo pé. Não, não. Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou botar minha cabeça. É sério. Eu vou botar minha cabeça. Não, não. É sério, não. Para. Não, gente. Por favor. Tô com a cara dela, Piel. Não, por favor. É sério, não. Para. Para. Você não é vítima de ninguém. Ninguém. O problema é teu. Quem mandou pensar coisa errada. Gente, eu era muito... Para. Para, não. Não. Não, 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 não. A mangueira. A mangueira tá ali. Tá ali? Ali é ela. Ela tá brava. Nossa, eu tomo muito braço com vocês, essas palhaças. Ela tá aqui embaixo, miguelinha, esconder aí em cima. Ela não ia esconder aí em cima, não. E você também, viu? Eu não fiz nada. Ado, que tá aqui? Não, oi, gente. Eu tô me barbeando. A gente tá irritando a Moacir. A gente tá irritando ela? Ah, eu vou lá também. Então, vamos. Que hoje eu mostro e não vai ter paz nessa casa. Cadê ela? Cadê essa coisa? Até tu, brutos, meu filho. Então, eu te irrito. Você não para, porque eu te bato também. Vai, me enganou o cabelo! Eu te bato. Cadê a... Ela tá aí sim. Ela não tá aqui. Tá aí sim. Não tá aqui. Fora! Eu vou puxar seu cabelo. Vem. Eu puxo o seu cabelo. Me solta! Eu puxo o seu cabelo. Faço o que você gosta. Meu Deus! Não, não, não! Que... Ela não tá aqui. Minha toca. Ela cai sim. Ela cai sim, sai. Eu vou bater nela. Cadê aquela... Ela não tá aqui, gente. Ela não tá aqui sim. Cadê aquela... Eu vou bater nela. Responde ela. Ah, ela tá ali. Corre, amiga. Eu vou te pegar, tá? Eu te pego, filha. Você acha que eu não vou te pegar, não? Eu vou jogar tanta água nela que eu não vou pegar ela. Abre, se você é viado. Nossa, achei uma mulherzinha. Vem, minha. Nossa, vamos. Você tá doido, tia. Essa daqui é a de quem? Da aqui é a de tudo. Vou bater só. Gente, o que é isso? Anarquia. Ah. Minha boca! Eu arrumei! Ó, olha aqui, ó. Ufa! Eu vou te pegar. Nossa, Cleio, o cavalo do seu closet. Você vai arrumar pro closet qual é o mesmo? DIAGO! Corre, eu vou correr, eu vou correr. Eu tô indo. Eu acho que ela me pegue. Um, dois, três e... Para! Para, amiga! Vocês vão fazer um limpo. Eu só usei uma vez. É... Só usei uma vez. Tá suja, então. Tá suja, só. Tá suja. Tá. Na tira de zezé. Eu rasgo a filha e a balança. Você é louca? Eu rasgo. Você é louca? Tá louca? Ei, solta ela, senão eu piso, hein? Solta ela, senão eu piso. Fogita! Fogita! Fechei, fechei. Fechei o quê, querida? O tempo, querida! Atleta, você vai jogar, hein? Quer saber o que eu vou fazer com isso daqui? Ó! Eu te jogo lá embaixo, vocês vão ficar roubados. Nossa! O jogo! Ué, hein! Por que você não gosta de mim? Minha blusa não, vou dar. Gente, tá comendo uma porrada aí. MTV! Eu tô entendendo. Se você olhar seu clodo, ele já cai pra trás. De como tá lá. Eu só tô aqui de cameraman. Mano, a gente vai te irritar, a gente vai te babilonizar, vai te analisar. Vai te analisar. Vai te analisar. Vai te analisar. Vai te analisar na sua cabeça. Para! Para! Não! Nossa! Nossa, amiga! Bem-vinda, meu amor, é a infilização. Bem-vinda a Babilônia, meu amor. Vai te analisar! Vai te analisar! Vai! Joga, Jéssica, vai! Não! Não! O que é isso? Não! Vai, Jéssica! Vai, Jéssica! Oh, oh, oh. Eu tô... ...tocada. Cadê o bolo? Ah! Ui! Filha da... ...tocada. A amiga ela vai ficar muito... ...gente do céu. É brincadeira, tá? É só brincadeira, nega. Vai ser uma... Uma de cada vez, tem que ser uma de cada vez. Que tal a próxima ser você? Oh! Hein? Que tal duas em uma? Bufo! Ah! Gosto! Ei! Ei! Você tá sendo filmada! Você tá sendo filmada! Amiga, mostra! Mostra que não precisa afundar tudo! Amiga, afundou! Afunda ou não afunda? Mentira! É banho-maria! Amiga, vem ver como é nossa camiseta! Você cai pra trás! Ai! Ai! Você para de graça, viu? Não, Vi! Vi! Você é uma madeira agora, vai! Pelo amor de Deus! Vem! 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 Meu celular já molhou! Eu vou jogar de você! Vou pegar o seu! Vou pegar o celular dela! Vou pegar o celular dela! Vou pegar o celular dela! E vocês também! Eu não fiz nada! Vem! Para! Eu não tô nada! Eu tô gravando! Hoje eu sou o cameraman! Ela tá vindo! Vai lá pegar suas roupas, nega! Vou pegar! Vai! Vai pegar roupinha! Vai, neta! Ai! Vai, netinha! Vai, netinha! Amiga! Olha a chuva! Não vou pegar nada! Para! Olha! Eu tava com você na cabeça de vocês! Taca! Eu tava! Taca! 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 Sai! Que noxo! Que noxo! Sai! Boa! Para! Para! Eu vou ficar com pneumonia! Eu não quero mais brincar! Isso aqui na Disney Land já dá, meu amor! É emoção da foda! Amiga, parece que fizeram cocô em você! Para, gente! Eu não quero brincar assim! Amiga, pelo amor de Deus! O que fizeram no nosso closet? Vocês vão pegar o pra Cristo hoje! Vai pegar sua blusinha lá na oficina, vai e volta! Você vai arrumar tudo? Eu vou arrumar! Vai arrumar sim! Eu não vou arrumar uma camiseta! Eu arrumei esses dias no meu canal! Inserno! Vai! Para! Vai lá buscar a sua roupinha! Vai! Vai, bonitinha! Tá me pegando, viu? Pegando a sua mão! Vamos esconder o seu guardão! Cadê, cadê? Cadê o seu guardão? Peraí! O que tu mostra aqui? Coisa aqui, coisa... Aqui dentro! Sente! Calma! Aqui! Aqui! Não! Aqui! Aqui! Coloca dentro! Coloca debaixo! Aqui do lado! Nossa, ela nunca vai achar! Ela nunca vai achar! Ela vai ficar muito... Nossa! Nem ela nem vai conseguir! Que bom! Nossa! Nossa! Essa é a ideia de jogar ela na piscina! Ela tá pegando a roupa! Só com isso vai surtar! Coloca com isso! Vai sim! Vai sim! Ela tá com o varão pegando! Empurra ela! Empurra ela! Ela tá pegando as roupinhas dela, tá? Para! Para! Não! Não! Que de sério! Não! Para! 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 Ai, vai dar uma hidratada no cabelo! Oh! 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 Vai que ela vai ficar p***! Oh! Meu Deus! Pega o leite! Pega o leite! Pega o leite! Pega o leite! É o da mina! Ela vai p***! Eu quero me esconder! Vamos peraí! Vamos peraí! Vamos peraí! Vamos peraí! Ela vai procurar o seu mais dela! Ai, a gente tá irritando a moça! Fala! Não! Unha! É! E a gente tá irritando a moça! E aí? É! 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 Tá atratada! Tá atratada! Tá atratada! E aí? E aí? Tá atratada! Aí você tá atratada! Não vai entrar, você foi anarquizada. Não vai. Você foi anarquizada. Olha a cara dela, você tá muito bravo, pá. Coitado com a fantasma. Ai, eu fiquei com o cara dela, amigo. O escritório não vai entrar. Não, tá trancado. Ai, gente, vamos ver a dela. Ai, amiga, coitado. É uma brincadeira. Vai dar uma de princesa pra ela depois. E agora eu vou pegar você. Sai. Volta. Vem. De quem é essa? Joga. 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 A minha mão. Não é essa que tá machucada, eu cansei. Fala. Solta... Solta a blusa da igreja. A restate, solta a conversate. Gente. Salta a conversa. Vai esconder algo, tá. Agora! Meu Deus! Amiga! Não, eu tô só filmando! Tá só filmando! Eu não tô brincando! Deixa vocês! É só um vídeo, amiga! A gente ama! Calminha da época! Vai lá tomar banho, vai! Coitada dela! Ué, quase que aí, então dá uma olhada. Cadê meu celular? Respeitando, vai. Para, cadê meu celular? Gente, quem sabe você não sabe onde você guarda sua regra. Então, a gente não sabe. Vamos fazer uma regra. Se eu guarde seu celular nas rodinhas de quente e frio, aí você termina a brincadeira. Só se você achar, senão a gente vai dar mais sonhinho em você. Claro. Tá frio. Quente. Quente. Quente na temperatura do cliente. Não, tá morno ainda. Tá morno? Tá quente, quente, quente. Cadê meu celular? Tá fervendo. Para com isso, cadê meu celular? Dá pra você embora. Olha o banho da máquina, tá quente? Porque tá na hora da máquina. Não. Frio, 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 frio. Cadê meu celular? Tá quente. Não, eu vou colocar no quente pra dar pra trás. Tá frio, gente. E aí, menina, tá doida? Que isso, moço? Só tá na rádio. Cadê meu celular, gente? Me dá. Não tem celular mais, menina. Vamos dar uma dica pra ela? Uma dica, vai. Uma dica. Não sei que dica a gente pode dar. O celular tá nessa casa. O celular se encontra dentro do Brasil. Será que tá aqui? Não. Será que tá aqui? Não. Será que tá aqui? Uma dica. Coco. Não quero achar mais no celular. Não, procura só na última vez. Bonitona. Para. Deixa eu bater. Não quer um pouquinho de bolo no cabelo? Filha da p***. É sério, gente. É meu celular. Nossa, amiga. A dica que ela deu pra você agora. O que que tem de coco nessa p***? Bufo. Nossa, eu tô olhando agora. Cadê meu celular? Nossa, amiga. É na sua cara. É na sua cara. Cadê o pé? Eu tenho astigmatismo, não. Eu não tô achando. Miga, tá na sua testa. Coco, amiga. Coco. Coco. Aonde? Coco. Cadê? Eu não tô achando, ó. Eu tô vendo daqui, amiga. Bafo também? Pentes. Olha o cabelo dela. Que bafo. Cadê meu celular? Na sua cara? Eu não tô achando. Que eu vou jogar bem na sua cara. Onde tá? Nem eu sei onde tá. Cadê, gente? Não tá aqui. Vocês tão me enganando. Não tá. Tá aí sim, amiga. Amiga, aponta com a câmera pra onde tá. Mas eu não sei também. Vai, amiga. Amiga, coco. O que tem de coco aqui? Olha pro céu. Tá ali, né? Essa sin... Agora um desafio pra você subir aí. Mas eu tô dando uma olhada. Como que eu vou subir aqui? Pega o pé? Você? Quero. Vou pegar pra ela. Se eu subir, eu vou derrubar. Eu vou cair. Eu tô molhada também. Eu tô molhada também. Eu tô molhada também. Nossa, tô muito molhada. Eu vou cair. Cês são loucas. Ui! Ui! Me dá aqui. Me dá. Eu não quero mais brincar com vocês. Vocês são muito chatas. Eu vou tomar meu banho. Tô molhada também. Tô molhada também. Amiga, vocês estão oficialmente liberados do vídeo. Isso, amiga. A gente te ama, viu? Lá viu, Vincius. Lá viu. Te amo. Gente, ela ficou brava de verdade, tá? Ela tá... Ela subiu pro quarto dela. Brasil. Finalizamos já a perturbação diária dela. Lembrando, gente, lembrando que é só uma brincadeira, tá? Depois você vai fazer com todo mundo. Sim. E esse vídeo já tava no escopo que a gente dizia fazer. Não que a gente irrita ela, mas tava no escopo que a gente ia irritar uma por uma. E a gente decidiu que ela seria a primeira e ela tava de acordo com o que tava acontecendo. Calma. Ela é mais calma. É, e foi só uma brincadeira de muito bom mundo. E a gente vai dar sabe pra ela o quê? Um dia de princesa. Ela merece um dia de princesa. Sim. Hidratação no cabelo. Massagem de verdade. Pede comida pra ela no iFood, que ela gosta. Tem que pedir também o que mais? Um garoto de programa. Amiga, a gente fez... Um galão de 20 litros de coca pra ela. Nossa, 20 litros de coca. Ela merece tudo. Ela merece feijoada, que ela gosta. Ela gosta de bairro de dois. Ela gosta de... Ela é bapo. Ah, cheguei, gente. Você quer o cabelo, senhora? Sim, por gentileza. Quer uma lenteada na sua unha? Sim, eu quero sim. Eu vou passar um creminho, tá, senhora? E você vai ficar bem hidratadinha. Tá ok, obrigada. Nossa, gente, eu aceito a senhora. Cansativo. Eu aceito sim. Muito obrigada, viu? Você tem ela fina ou quadrada? Francesinha, por gentileza. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Comentem aí quem vocês querem que seja a próxima, que seja irritada o dia inteiro, minha filha. Vai com calma aí, viu, garotinha? Tá bom, senhora. Tá bom. Deixa o like, se inscreve no canal e comentem aí bastante. Segue a gente nas redes sociais também. Tchau! Calma, garota, vai cair meu dedo. Minha preta, hein? Ei, essa unha aí, ela tá mais de cara, viu? Ela tá preta, cuidado. Tchau!